Contra tudo, contra todos Mesmo que haja uma barreira Te amarei Meu amor é maior que tudo Bem maior do que podes pensar Nem que fujas pra onde quiseres Eu irei, eu irei te buscar Mesmo que eu te ver amando A outra alguém Mesmo que eu perca a vida Provarei que te amo também Te arrancarei dos braços dela Sem dizer nada, te abraçarei Se preciso morrer de amor Nos teus braços morrerei Mesmo que eu tente esquecer Não te esquecerei Mesmo que eu tente viver Sem ti eu não viverei Na batalha do querer Pelo chão me arrastarei Mesmo que eu perca a vida De te amar não deixarei Mesmo que eu vamos viajar Me amarei Tem umahã Mesmo que eu ganha Mi amor éißt Me amarei Met 살� Obrigado.